Ei, queridos, Luiz Marcelo aqui, que vida! Sejamos insuportavelmente felizes. Falamos ontem sobre os vegetais, vamos falar hoje sobre o quê? Sobre os animais, nossa natureza, presta atenção, é uma hierarquia que vai subindo, eu tô trazendo pra vocês. Caramba, ó, o que tem mais desenvolvido no animal é o quê? É o instinto. E é esse lugar que nos conecta com os animais, precisamos entrar em contato com os animais, sobretudo com os cetáceos. Quem são os cetáceos, Luiz Marcelo? Os golfinhos, as baleias, são estruturas e criaturas de extrema inteligência. Se você não pode estar em contato com eles, tem uma foto no seu escritório, na sua casa, pra você ter uma ressonância. Mas, presta atenção, como é que você tá lidando com seus instintos? O que você tá fazendo com eles? Você tá sendo reativo? Sabe aquela coisa de brigar com todo mundo, etc? Isso não vai te deixar feliz, você não vai ser extraordinariamente feliz nesse lugar. Você precisa usar isso, fazer o bom uso dessa energia do instinto. Dando o primeiro passo, sendo proativo, se protegendo de determinadas coisas. Entre em contato com isso, dá uma olhada como é que tá o seu animal interior. E me siga nas redes, me siga nas redes. Estão aí no descritivo, você pode seguir, tem programas incríveis, Aliança 559. O programa agora do Instagram e dê o time! Seja extraordinariamente feliz! Beijo!